MÚSICA 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 Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim MÚSICA MÚSICA Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz MÚSICA 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 MÚSICA